Sorriso aberto Eterno verão No início era só uma brincadeira Por um sonho ou um rastro de luz Brilho no ar E a luz de cada estrela pra me iluminar Sorriso aberto Eterna primavera Levo o mal pra longe e me liberta Pro caminho da felicidade Tenho o que pensei Mas não esqueço a vaidade Pra merecer Tem que se dar Pra não sofrer Tem que lutar Não tem valor O que é feito sem amor Susto nem sentimentos iguais Estou em paz Palavras Palavras valem Muito mais Pra nossa paixão Pra nossa paixão Ficar de bem com a vida Contra a ilusão Eu tenho a força Eu tenho a força amiga Me faz sonhar E acreditar E acreditar E acreditar Nessa gloriosa caminhada Me faz sonhar Nos unem Sentimentos iguais Estou em paz Estou em paz Palavras valem Muito mais Pra merecer Pra merecer Tem que se dar Tem que se dar Pra não sofrer Tem que lutar Tem que lutar Não tem valor O que é feito sem amor Nos unem sentimentos iguais Estou em paz Estou em paz Palavras valem Muito mais Pra nossa paixão Ficar de bem com a vida Outra ilusão Eu tenho a força amiga Me faz sonhar Me acreditar Me acreditar Nessa gloriosa caminhada Nos unem Sentimentos iguais Estou em paz Palavras valem Muito mais Palavras valem Palavras valem Muito mais Palavras valem Palavras valem Muito mais Palavras valem 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 Obrigado.